Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu já o Reis trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeirão Cabuloso e hoje gente mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora galera, vamos falar sobre o Cabuloso porque o artilheiro do Cruzeiro Edu viajou para assinar o contrato com o Diba ao fugir a Erases dos Emirados Árabes Unidos. O atacante será emprestado por um ano para o vice-lanterna do campeonato local dos Emirados Árabes e ele vai com um contrato de empréstimo de um ano e pode ser adquirido em definitivo se a equipe quiser, a equipe deles lá quiser. Aí seria mais 4 milhões, se não me engano, para os cofres do Cruzeiro, mas pelo empréstimo o Cruzeiro está ganhando aí 500 mil pelo que parece, viu? Porque do meu ponto de vista é pouco, mas a gente entende também que o próprio Edu queria ir, que o Cruzeiro também falava, ó, beleza, se for, não é problema assim não. Então, como ambas as partes aceitaram um acordo, que seja um bom ano para o Edu lá nos Emirados. É, galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Então, galera, vamos falar agora sobre o mercado da bola, porque como vocês viram aí, o Cruzeiro está negociando o Edu com o futebol dos Emirados Árabes Unidos, né? Com o Diba Al-Fujairá, é onde o artilheiro do Cruzeiro em 2022 vai jogar agora, né? E, assim, mano, infelizmente ele está indo de malas prontas já, né? Já viajou, né? Ontem mesmo, no domingo, já viajou, né? Já foi embora lá para as Arábias, né? E, assim, galera, o artilheiro do Cruzeiro em 2022, ele vai deixar o clube, o jogador iniciou a viagem para fazer exames médicos e assinar o contrato com o Diba, né? Clube dos Emirados Árabes, e ele falou que está realizando mais um grande saio na vida dele. O jogador de 30 anos postou uma foto do passaporte e a passagem para Dubai, capital dos Emirados Árabes Unidos, e na manhã desta segunda-feira ele passou a virada de ano com familiares no Rio de Janeiro, e já se despediu dos companheiros na Toca da Raposa. A negociação entre os clubes será de empréstimo oneroso por um ano, com o Edu tendo os direitos pré-fixados para o time árabe, e o Fujairá é o penúltimo colocado do Campeonato dos Emirados Árabes Unidos, com apenas 4 pontos conquistados em 12 jogos, viu? E em 48 partidas pelo Cruzeiro, o Edu marcou 22 gols, foi o artilheiro da equipe na temporada e quarto com mais gols na Série B. Edu tem contrato com o Cruzeiro até 2024, mas teria mais concorrência na próxima temporada com a possível chegada de reforços. A questão física com as constantes dores nos joelhos dificultaram uma sequência maior na titularidade do jogador durante a temporada, né? E agora ele tá indo embora, né? O Cruzeiro, pelo que a gente tem de informação, galera, ele tá ali tranquilo, viu? O Cruzeiro tá lá, ó, beleza, pode ir, a gente já ia buscar outro cara mesmo, agora a gente tem que buscar dois, né? Não temos informação sobre isso, de certeza, o Cruzeiro vai buscar dois nomes. Antes a gente já tava na busca ali por um nome, mas agora vai ter que ir em busca de mais outro, né? Porque, Rafa, se for saindo, Edu saindo, a gente vai precisar aí de um titular de uma reserva. Pelo que a gente escutou, o Cruzeiro também estaria, sim, pra buscar só um jogador, né? E aí depois ele vai ver lá, ah, contratamos um, o outro sobe da base e espera, né? Se lá na Série A do Brasileiro a gente tiver mal com os nossos atacantes, busca mais. Se não tiver, mete bronca com os que estiverem, né? E já era, pra mim também serve isso aí, eu acho que é totalmente viável o Cruzeiro fazer essa ideia aí, beleza? E assim, galera, deixa aí nos comentários sua opinião sobre a saída do Edu. Se você acha que o Cruzeiro perde muita coisa, ou se você acha que tá tranquilo, se a gente pode ficar na moral com isso. Eu espero que a gente consiga aí uma reposição à altura, beleza? Obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.